Tá na hora, tá na hora, tá na hora de apanhar, tá na hora de apanhar, hoje eu apanho pro Feulas, tá na hora, mas no like tu vai deixar, eita manos, vamos que vamos, tifinha com o Feulão, será que hoje vai, será que hoje não vai, eu não sei, vamos saber no jogo. É o seguinte, eu e o Feulas, puto, o Gamero tá bem, tá animado, mas eu e o Feulas, a gente tem uma briga pessoal aqui, né, que se chama Wayne Rooney, a gente na época dos leilões, a gente disputou o Rooney, e eu ganhei o Rooney dele, ele ficou muito puto, muito puto mesmo, então o Rooney hoje tem que fazer gol, é a única meta que tem, ah, eu tenho que mudar o monitor. O pessoal pergunta sempre do meu setup, qualquer dia eu mostro pra vocês, mas eu jogo, né, a tela do videogame tá aqui na tela da direita, né, pra poder gravar e tal, pra eu ver se a gravação tá direitinha, e na esquerda tem uma tela em real time aqui, pra não ter aquele atrasinho da placa de captura, sabe, eita, já começaria dando bosta já, ai Rooneyzinho, ai Rooneyzinho, ai Rooneyzinho, ele não vai acertar, ele é destro, eu tenho que lembrar que o Rooney é destro, né, então a gente vai ter que treinar com o pé direito, olha que golaço malandro, eita, pô, será que vai? Ai, não sei, ai meu Deus, eu tô nervoso, eu tô nervoso nesse espaço com vocês também, essa madrugada eu joguei FIFA para caralho, só tomei no cu, no Ultimate Team, eu tô tentando chegar nas divisões mais altas lá, pra gravar pra vocês, né, pro FIFA não morrer depois da liga, ah, e também porque eu adoro FIFA, né, mano, belo passo, Thiago, achou o Wayne e Rooney, enfia essa bola, garoto, Rooney, bonita bola, bonita bola, vamos lá, Thiagão, ah, ele imaginou que eu ia fazer isso, nossa, tava escrito, né, eu deixei escrito na minha testa, assim, ó, Vou fazer o corte pra dentro Recua, recua, galera, recua, galera, pelo amor de Deus Belarabi tá vindo pela lateral, não posso cair no drible, beleza, ele fez o passe de jogadinha básica, mano, eu sempre levo esse mesmo gol, velho Boa, Danilo, garoto Tira daí, Draxler E a partida já começa Apertada, queridos William pelo cruzamento Teres, tag Travei, travei, travei o Gundongan Mano, o Felas é foda, velho, o Felas joga bem para caralho Ó, a partida você edita muito Primeiro, eu não edito muito, quem edita muito é o Igor, ele é foda, né Segundo, se você quer essa partida aí mais, mais, mais na raiz, né, do FIFA e do amor ao futebol Entra no canal do Felas, o link vai tá aí no topo da descrição E mais importante que isso, conheço o canal da Liga dos Youtubers, queridos Muito bom o canal, os caras tão fazendo live direto aí, eu vou ver se eu participo dessa quinta da live lá Comentando e tudo mais Tá chegando a final, jovens, a final vai ser monstra A final vai ser muito monstra Ah, Teres, tag Boa, time, boa, time, tamo se segurando Dez minutos, não levamos gols O que diferencia já todas as partidas do jogo até hoje Opa, calma aí, vamos dois, vamos dois Ah, não pode não parar espaço pro William Não Boa, menino, Thiago Vamos se posicionar, time Evra, tira essa bola daí, porque eu não confio em você com essa bola, não Vamos lá, preciso dar um tempo Eu tô sem ângulo pra gravar aqui Ai, cacete, o Buddy comeu o pé do meu pedestal, aqui tá foda Vambora, time Se sou o Gabriel Jesus Ai, meu Deus do céu, o time dele é É bom, velho, o time dele é rápido Ai, daqui, os caras não perdem gol É agora, eu tava sentindo falta do handicap Os caras não perdem gol daquele ângulo E meu time também é muito aberto, né Parece uma vagabunda, meu time, com as pernas abertas Beleza, bom passe Vamos lá, menino Thiago Calmou, segura essa bola Toca no meio, não consegui O cara saiu de novo O Belarabi tocou a bola em cima Por esse soco Eu tô tentando segurar E não estou conseguindo, jovens Tá foda, velho Eu não consigo O Feulas joga easy, né, mano Ele joga facinho, então ele não perde a bola É muito difícil, mano, marcar o cara assim Ah, Ribeirola Sério? Ô, 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 professor Cadê? Ah, muito bom, muito bom Penduramos um dos atacantes do Feulão O Gundogan está pendurado Aí já sabe, né Botou o cartão amarelo do jogador e quebra no FIFA Por isso que eu gosto desse jogo Bola no meio da área aqui Joguei muito mal O Gundogan toca a bola Aí, ó Ih, rapaz Não quebrou, não Conseguiu driblar Mas ele foi, meu Não dá espaço pro Ilha Boa, Fernandinho Fernandinho joga a bola de massa Benatia pra Draxler A gente vai tocando a bola aqui em cima Toca fácil, toca fácil Beleza, Draxler com a bola Bonita bola, mano É agora Vai Ribeiro Não, meu Deus do céu Não, meu Deus do céu Não Eu não podia ter perdido esse gol, mano Era a chance do jogo pra mim, velho Pra empatar esse jogo aqui Ia ter outro patifo em campo, Lex Ah, tem que ter um passo terrível pro Draxler Puta vida, velho Puta vida, velho Tá dando ruim aqui pra cacete O Belarabi tacou a bola Tocou atrás ali Soca Eu não posso dar espaço O Ilha não teve espaço pra bater Continua forçando a marcação Não, não, não Não sei forçar a marcação Draxler não faz isso, querido Vambora, vai, Thiagão Calmou, calmou Calma, Evra Toca aqui fácil pro Thiago Beleza, Thiago é bom jogador Consegue levar Não conseguiu dessa vez Thiagão conseguiu ganhar essa bola na luta Ah, eu apertei o botão Que eu não podia apertar aqui, velho A city Belarabi pela lateral A bola é muito perigosa Ai, meu Deus O Ilha Ele vai conseguir montar a jogada Não conseguiu Marquinhos no Marquinhos no bote O Enrooney pra Di Maria Di Maria tocou embaixo com o Draxler Tentei arrumar espaço Não consegui Devolve pro Di Maria Toca fácil aqui no meio Sem correr, sem correr Sem correr, time Sem correr, time Calma, vamos com calma Boa, boa Boa Achou o Runey Bateu Gol, acho Eu não consegui mandar o calm down Vai mandar o vídeo aqui, ó Calm down I am Runey, Feuleu Essa é pra você, meu garoto Esse gol foi especial Esse gol foi especial Beijo, Feulas Muito obrigado pelo Wayne Runey Que jogador Excelente Você é ridículo, Wayne Runey Vambora Um a um O Patifio está vivo em jogo ainda Runey na disputa da bola Vamos que vamos, carai Vamos que vamos, carai Segura Gabriel Jesus protegeu A gente tem que segurar aqui O Benatia no bote, amigo Eu tô até sem voz já O Fernandinho segurou Wayne Runey Pra Ribery Hum Que passe merda, Ribery Que passe merda Impedido Impedido Impedimento marcado É um a um 35 minutos Seria Seria aí um Patifio vivo No campeonato Seria o Patifio buscando A sua primeira derrota Contra um dos melhores Jogadores de FIFA Desse país Que é o Feulão Será? Ou não será? Não sei Vambora Caraca, mano Lembrando que a fase presencial Já tá todo mundo classificado, né A minha desvantagem Vai ser com relação a elenco Eu tenho um elenco mais fraco Na hora de jogar A segunda fase do campeonato Tem mais um jogo agora Contra o Encanador Chapado Filha da puta Olha, saiu balançando o braço Que cuzão Ai, que cuzão Dá porrada nele Que bolão Que golaço, hein Feulas joga demais, jovem Joga demais, menino Feulas Vai ser complicado Thiagão com a bola em cima Tocou o Prevrai embaixo Ribeiro com a bola Vamos tocar easy Vamos tocar easy Vamos montar nessa jogada, time Calma aí, Rooney Você... Não, Rooney Não faz isso, Rooney Não sinta a pressão do menino Feulas Mantém, mantém, mantém aqui Calma O William vai tentar fazer a jogadinha dele Beleza, o Fernandinho no bote Ainda existe esperança, jovens Beleza, achamos espaço aqui pro Rooney Toque fácil Belo passe Evra, não tem muito o que fazer aqui não, velho Ai, caraca O Evra é um dos erros do meu time, né, velho É um lateral bem fraquinho mesmo Nossa Quando eu chamei ele, o pessoal falou Caralho, Patinho Ferreira é muito ruim Eu paguei uns 4 mil, né, Evra Não sabia que era tão ruim, não Vambora, Ribeiro Hum, trouxe Hum, Evra Vai, faz eu calar minha boca, Evra Não faz, não Não consegue Consegue, né, foi fraco, não consegue, né Vambora Segundo tempo A torcida da Juve está desesperada, jovens Vamos ver como está o meu time O que eu posso fazer O Evra já está cansado, já Mas eu tenho algum jogador pra colocar no lugar dele Não tenho Bom, o time tá aí Tá aí, dá pra segurar Vambora Tentar jogar menos no Evra possível Ah, deixa eu ver Eu poderia colocar o gamete Não, eu vou manter o Time tá bom Vambora Ah, tá fácil? Não tá fácil, amigos Mas tá bom Um baita de um jogo pra você Amante do esporte Do FIFA 17 Olha, falei que nem narrador agora Que bonito, né Vambora Danilão Calmou Segurou essa bola Toca easy pro Fernandinho aqui Tocou fácil pro Di Maria Devolveu Beleza Ribeirola Hum, garoto Ah, Fernandinho Que passe foi esse, garoto Puta, ó Meu time todo desmontado atrás Puta vida Puta vida Bom, a minha meta do jogo Já tá cumprida Eita Não é penalti Eu não bote, jovens Meu Deus Caralho, Fernandinho Outro passe desse Você quer me infartar, né Eu sou arrombado Vamos lá, Wayne Vamos lá, Wayne Vamos lá, menino Wayne Joga a bola demais Pra Ribeiro no meio Pra Thiago Achamos mais um espacinho aqui Opa, Di Maria Hum, garoto Di Maria Di Maria Garoto Di Maria Boa, Drax Bele bola pro Di Maria Vambora Hum, driblei mal, hein Dribblei mal pra cacete Mas ainda dá pra insistir Calma aí Eita Nós Que bote do Cosseline Caralho, tá foda, velho A defesa do Feulas É embaçada de furar, né, mano Ele não dá espaço não, velho Bela bola pro Thiago Thiago tá inspirado Hoje Cosseline segurou Precisa de mais suporte lá na frente, velho Precisa de mais suporte lá na frente Benatia De cabeça Joga pra lateral O time já se recompõe Gabriel Jesus Com o Benatia pra Belarabi Dois a um pro Feulão Sessenta minutos Nas 55 ainda É que eu não vi, né Eu queria narrar bonito assim Que nem errado Não consigo, né Eu conchego, né Patifés Fernandinho Segura a bola, Fernandinho Benatia segurou ali no canto Ok Danilo com a bola Padimaria Toca easy aqui pro Danilo Beleza Achamos aqui a nossa jogada Achamos o nosso espaço Ribeiro pro Evra Que não aguenta a meia hora de trepada Ribeiro segurou Beleza Opa, opa, opa Calmou Ah, garoto Eu precisava achar espaço Eu não tinha ali Eu devia ter Tá, ok, calma Ainda existe chance Eu devia ter cortado pra trás ali, velho Danilo segurou a bola A gente ajeitou pro time Não pode dar espaço pro Feulas Não pressionar a defesa Se não fudeu Beleza Draxler Ah, não Mas era no meio ali, filho Beleza Recuperando aqui a bola Easy pro Ribeiro Achamos espaço De Maria Hum, nossa Péssima jogada De Maria O controle escapou da minha mão Vocês tem noção? O controle escapou Da minha mão Porra pra Tiff Porra pra Tiff Caraca Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Calmou, beleza Seguramos Pelo amor de Deus, amigo Não vamos garantir essa No jogo de corpo, não Tá louco O Henry pra De Maria Beleza De Maria Tá com todas as bolas, né Como joga esse menino De Maria? Como joga? William pra Jesus Gabriel Jesus Gabriel Jesus pra Gundongã Marquinhos pro Evra Conseguimos fazer o toque Passa de bola pro Fernandinho Pro Thiago Pro Ribeiro e pro Rooney Achamos de Maria de novo Ah, ele previu que ia tentar jogar pro Rooney Ele pausou Ele pausou O Feulas está nervoso O Feulas is nervous Ok, eu não vou mexer em nada no meu time, não Será que meu time tá todo cansado? Não podia colocar uns caras pra dar um gás? Não Vamos segurar do jeito que tá 2x1 pro Feulão 67 minutos A esperança ainda vive em meu coraçãozinho Cheio de luz Porque se seu coração tem buraquinhos Juntos nós podemos curar É isso aí, mano Fiquem com essa mensagem E uma partida onde tá 2x1 pro Feulas Depois deu... O Feulas é tão bonitinho Eu tô aqui na... Olha que coisa bonita Olha que menino lindo Beijo, Feulão Te adoro, meu amor Vambora Espero ele agora arrumar, né? Será que ele caiu? Eita! E olha eu aqui, distraído Eu não vi que o jogo tinha começado Ai, meu Deus do céu Fernandinho desse bote O Ribeiro tá tentando... O Ribeiro quer jogar, velho Mas não tá conseguindo Agora eu tenho um problema Agora eu tenho um problemão Beleza, Danilo Que lindo jogo de corpo, garoto Vamos, Handicap Agora é aquela hora que você pode... Que você precisa aparecer, Handicap Eu preciso de você Você existe, que eu sei Você tá aí Você precisa me ajudar Caraca, não consegui segurar essa bola O Willian tá por cima Bola com o Gundogan Gabriel Jesus Xandri Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá perigoso demais Bom, Evra! Segura-se, soco Vem abrir o espaço Ter Stegen Pega essa bola recuada Como se não fosse Mas tá valendo Só atira, Fernandinho Vambora Ok Uma péssima jogada Uma péssima jogada Entreguei a bola pro cara Que tá ganhando a defesa Entreguei Tudo bem Com calma Pelo menos não foi mais um sabugo Gabriel Jesus Seu pelo meio de campo Um toque pra Chacri Pra Rosê Não tinha visto esse cara em campo até agora Então, ok Vamos lá, menino Rune Agora, garoto Ah, eu não consegui Ele tá cansado Javes Ele está cansado Não pode ser Não pode ser Eu devia ter chutado Eu demorei muito Eu pensei que ele aguentava essa corridinha Ele não aguentou Ele não aguentou E quem se ferrou fui eu Perdi uma chance de meter o segundo gol Com o N Rune Ele entra na titular do meu time, filho Gameiro ia sair Se ele fizer acesso Puta cara Eu vou precisar tirar o Rune O Rune fez a parte dele Vamos substituir esse menino Vamos voltar o Gameiro, vai Aqui numa jogadinha aí Que eu preciso de velocidade Deixa eu ver Se eu tenho algum cara aqui Que eu posso colocar Posso Posso, pessoal Posso Vou segurar Vai, vambora Continua a partida Teres tem com a bola Joga pela lateral Bola quebrar Tentei o passo no meio Não consegui Bola com Sissou Que Gundogan no meio O Willian vem tocando É contra-ataque do Feulas Eu preciso botar uma pressão Beleza Fernandinho segurou Thiago pra Draxler Perdi mais uma bola Gundogan com ela no meio Mais um passe Fernandinho interceptou de novo Bola pro Di Maria Vamos lá Di Maria Eu vou ser garoto Eu vou ser garoto Não dá não Não dá não Não vai dar Não vai dar Jovem Meu time está morto My team is dead Brothers Puta vida Mano Ih Olha Olha que sujeira Rapaz Tocando a bola Atrás Dez Feulas Mentira Não está não Estou brincando É brincadeira pessoal Vamos Wayne Vamos menino Wayne Calmou Di Maria Beleza Seguramos Evra É pessoal Parece que é isso que teremos por hoje Não foi um sabugo Foi? Não foi Foi uma boa partida Jovens Deu pra ganhar? Não deu Mas tá bom também Parece no meio Bateu É 3x1 pro Feulas Aos 90 minutos Foi pra finalizar Se você quer mais FIFA Aqui no canal Apoie Acho que deu Mano Vamos olhar Da evolução do campeonato Do meu primeiro jogo Contra o Wendel Até hoje Foi uma evolução Entendeu? Temos aí a segunda etapa Pra treinar Pessoalmente ali É mais difícil Eu posso dar um soco No cara Quando ele fizer um gol desse Eles podem me dar um soco Quando eu mandar um calm down Então assim É isso queridos Espero que tenham gostado Muito obrigado Por ter a gente até aqui Beijo Feulas Eu te amo Tamo junto É nóis Um abraço Até a próxima E valeu